E aí galerinha, bom o meu vídeo de hoje é mais uma tag, que é a tag nunca mais, quem me tagueou foi a minha amiga do Darius Um beijo e eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, ela já tá com 600 e poucos inscritos, cara Eu tô muito feliz porque ela tá comigo aqui desde o começo do canal e eu desde o começo do canal dela Então vão lá conhecer que eu tenho certeza que vocês vão amar Essa tag eu achei ela muito, mas muito legal, então eu espero muito que vocês gostem também e vamos lá Primeira pergunta, nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir ao cinema? Nunca mais ir ao cinema, vocês sabem que eu sou viciada em chocolate e já faz alguns anos que eu não gosto tanto mais de ir no cinema E ano passado eu fui ao cinema só uma vez porque ainda eu fui obrigada, pra vocês terem noção do negócio Eu prefiro assistir filme em casa, eu acho muito melhor, então nunca mais ir ao cinema 2. Nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir YouTube? Nunca mais assistir TV, óbvio né, porque YouTube é minha nova televisão Televisão eu só assisto só de manhã cedo o jornal pra me informar do tempo, né? 3. Nunca mais usar Instagram ou nunca mais usar Snapchat? Nunca mais usar Instagram, eu mal uso, só posto lá por postar, eu gosto mesmo do Snap Me sigam lá, Let's Chocolatra 4. Nunca mais brincar de bonecas ou nunca mais gravar vídeos? Nunca mais brincar de bonecas? Isso é uma coisa que eu pretendo fazer com as minhas filhas, né? No futuro, né? Mas nunca mais brincar de boneca e YouTube, vocês sabem que eu sou apaixonada e eu não sei ficar sem vídeos, óbvio 5. Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Essa pergunta é bem filha da mãe, né? Mas nunca mais tomar sorvete porque a gente pode fazer outras coisas para comer, inventar coisas gostosas e congelar e depois comer elas, né? Mas viajar é uma coisa que a gente vai guardar pro resto da nossa vida, então nunca mais comer sorvete, óbvio, né gente? Tem tanta coisa aí que a gente pode refrescar no verão, né? 6. Nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar celular? Nunca mais jogar videogame porque eu mal jogo, mas também eu gosto, né? Mas prefiro celular 7. Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir ao parque de diversões? Essa também é outra pergunta filha da mãe, mas eu acho que nunca mais ir a um parque de diversões, na verdade eu mal vou E eu amo muito praia, apesar de eu voltar um camarão de lá, né gente? Um negócio meio complicado Capaz de fritar um ovo na calçada do que eu pegar cor, gente? Eu tô falando sério, é um negócio meio complicado Eu prefiro ir à praia porque o bagulho é muito louco, tumesquiscos Inclusive isso aqui é da praia 8. Nunca mais escutar Katy Perry ou nunca mais escutar Taylor Swift? Nunca mais escutar Taylor Swift? Assim, sei lá, eu escuto as músicas dela, mas é meio morta como a Duda disse Eu não curto tanto quanto a Katy Dark Horse é a minha música Nossa, gente, adoro essa música, Katy Um beijo, gata, você que tá me assistindo Ui, não 9. Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Gosto muito da noite, principalmente se tá de noite assim na rua, batendo aquele ventinho Que ela vai positivo, aquele clima daorão Mas nunca mais ter noite, né? Porque dia é um... a gente precisa pra caramba, né? Pra tudo praticamente Noite também, mas dia é muito mais vantajoso Porque tem iluminação e tudo mais Então nunca mais ter noite Desculpa, eu gosto da noite Mas... ei 10. Nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins? Nunca mais andar de bicicleta, né? Porque a criança que precisa andar de bicicleta Meu pai assistiu na vida de mencionar Eu tenho patins, gente, que eu comprei no dia das crianças de 2012 Olha que bonitinho, tá parado lá Não sei andar 11. Indica alguém pra responder essa tag Eu vou indicar o Gui Hudson Vou indicar a Débora Marcial Nem é porque eu tô desbatando, tá parado E vocês também que estão assistindo aí, gente Adoro Amei essa tag Espero muito que vocês tenham gostado também E aproveitando, eu quero muito agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal Porque chegamos aos... 3 mil inscritos Tuts, 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 tuts Desculpa aí Obrigadão Tá chegando um caso de gente, assim, que... Top Mano, sério Tem gente que tá chegando e tá falando cada coisa, assim Que eu fico, meu Deus Da onde vocês... Tem cara loucazinha, doidora Então, muito obrigada por todo o carinho Todo mundo tá se inscrevendo no canal Me seguindo nas redes sociais Mandando mensagem, sabe? Que eu fico, tipo, muito feliz em saber que vocês estão gostando De tudo que eu tô fazendo aqui pra vocês Que é uma coisa que vocês sabem que eu gosto pra caramba Eu me dedico muito E assim, tem vezes que eu não dá pra eu gravar Então no dia que dá Eu já gravo o máximo que eu posso Então eu sempre deixo sugestões de vídeos aqui Porque minha cabeça tá milhão por várias coisas Então eu fico sem ideias de vídeos Então deixa aqui mais sugestões Dá um like se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Eu vou deixar aqui embaixo no final do vídeo Minhas redes sociais pra vocês Caso vocês queiram me seguir, gente Pra não perder nada que vai acontecer aí Nos bagalho louco E eu tô participando do desafio Melos Que eu postei o vídeo aqui anteontem Então eu vou deixar o link aqui embaixo Voltem lá em mim Se vocês querem que o canal Seja mais fácil das meninas me verem Então volta lá pra me ajudar Eu vou ficar muito feliz, tá bom, gente? Então é isso aí, pessoal Um super beijão Obrigado pelos 3K Até a próxima E falou Tô sem alargues desse lado Não pode botar as penas per voar Porque o dar penas Penas lembra pássaros Pássaros lembram liberdade Liberdade expressão Liberdade de voar Vamos dar as penas Para voar Desculpa, gente Eu vou ser aqui Pensar Fé Obrigado.